Obrigada, Senhora Presidente, Senhor Ministro, cumprimentar naturalmente mais uma vez e saudá-lo a sua vinda a este Parlamento, no cumprimento de uma obrigação que resulta do quadro constitucional que temos, mas não queria e saudar também a presença da Senhora Secretária de Estado, que aqui vai mantendo também regimentalmente presenças regulares e saudar naturalmente também os Senhores Deputados presentes. Eu queria fazer, se me permite, Senhora Presidente, tenho que me dizer, não retivo, quanto tempo tenho, 5 minutos. Queria fazer aqui uma abordagem inicial, se me permitem, na sequência da informação e da leitura também do quadro de avaliação deixado aqui pelo Senhor Ministro, que me parece, para além de muito sumário, ser efetivamente também sinteticamente e devidamente documentado relativamente aos benefícios e aos benefícios conseguidos até à presente data relativamente à política de migração em relação ao nosso país e no contexto da Europa e também dos pontos fracos identificados que precisam de ser trabalhados naturalmente também por Portugal e por todos os Estados-membros. Queria dimensionar e relevar aqui de novo a importância de Portugal, e por isso esta obrigação hoje aqui está a ser cumprida, a importância de Portugal no contexto da Europa, quando assumiu a política de reinstalação e de acolhimento de refugiados como uma obrigação. Isto não foi transversal, como sabemos, a todos os Estados-membros. E dá nota que, de facto, no contexto da Europa, sendo um país pequeno, somos, em termos territoriais, somos um país grande, em termos de solidariedade, em termos dos valores humanistas que presidem à constituição do nosso Estado-nação. Portanto, a Sra. Ministra, eu queria lhe deixar aqui esta palavra e queria dizer também, naturalmente, que o Estado português deve estar orgulhoso, e quando se fala do Estado português, fala-se de todo cidadão nacional, relativamente àquilo que tem sido o caminho feito pelo país na política de migração, que sabemos que é cíclica, não é um contexto de hoje, mas que se aprofundou com a crise dos refugiados e que houve, de facto, territórios que, fruto da pressão exigida sobre esses territórios, precisavam de soluções e as soluções só podem ser encontradas no contexto da Europa. E Portugal deu um dos primeiros passos e deu um passo seguro no sentido do apoio e da preservação dos valores da Europa. Queria dizer também que é importante verificar que Portugal não se bastou com este compromisso a atribuição de verbas ou instituição de um programa de reinstalação ou de acolhimento de refugiados. É grato perceber, quando se pesquisa sobre estas matérias, que Portugal, inclusivamente e o Estado português, teve a preocupação de produzir conteúdos, conjuntamente com o CPR, com a ACNUR, outras instituições e entidades que participam também e que prestam a sua ajuda no desenvolvimento destes programas, produzir conteúdos para ajudar e aprofundar a qualidade de vida daqueles que recebemos. E nomeadamente o Manual do Refugiado, estou-me a referir a estes e outros tão importantes, que têm a ver com a política de acolhimento, porque é preciso receber, mas receber com qualidade e dar condições de vida para que as pessoas construam em Portugal e nos Estados Membros de Acolhimento o seu projeto de vida. Isto é relevantíssimo. Não é receber por receber. É receber para acolher bem e dar garantias de projeto de vida às pessoas. E o programa Sampaio foi, aqui, altamente humanista e inovador. O Sr. Ministro referiu, de facto, este contexto. Queremos, acho que é importantíssimo formar jovens e permitir aos jovens que se formem no nosso país e que depois possam, no futuro, quando são integrados em outras sociedades e outras comunidades, quando, e expectavelmente, eles quererão voltar ao seu país de origem, saberão que a formação básica e lhes deu acolhimento e os formou e lhes deu um berço foi Portugal. Eu acho que o Estado português e os cidadãos portugueses, independentemente das questões transversais que são as políticas e outras, se devem hormulhar desta política de solidariedade e esta política migratória de acolhimento do Estado português. Depois, queria deixar aqui dito que, e é importante, que relativamente ao acordo União Europeia-Turquia, as referências que o Sr. Ministro aqui deixou vem, tocam profundamente as questões e a sensibilidade que temos relativamente a esta matéria. Ou seja, o Sr. Ministro realçou que aquilo que se conseguiu com este acordo, independentemente de todas as leituras de enquadramento político que se possam fazer, foi a redução clara do fluxo ilegal. Os dados estatísticos e a realidade provam-no. Isto é importante para o contexto europeu. Reduzindo naturalmente também a precariedade, aumentando os níveis de segurança e promovendo e preservando vidas, porque sabemos que era isto também que estava em boa verdade em causa. O fim da rota do Mediterrâneo Oriental é uma realidade incontestável e o mecanismo de reinstalação está a funcionar de forma plena, mas também releva aqui, nem tudo é bom, nem tudo é ouro, nem tudo luz, releva aqui alguns aspectos negativos relativamente ao acordo Grécia-Turquia, dando passos naturalmente para promover a solução. Queria-lhe deixar apenas finalizando uma pergunta relativamente a esta matéria. O acordo que conhecemos e que é público de Bratislava veio trazer algumas preocupações relativamente à política de migração e encontrou-se e conseguiu-se encontrar um ponto de acordo relativamente àquilo que é fundamental relativamente a essa mesma política. Como vê esta questão, Sr. Ministro? Obrigada.